Alô pessoal do YouTube, tudo certinho, tudo bem? Já se inscreveu no meu canal? Estou esperando a sua inscrição, beleza? E também clicar no sininho. E vamos então ao horóscopo desta primeira semana de setembro. Veja bem, nesta terça-feira, Marte, o planeta da ação, entra em virgem, prometendo mais vigor para as coisas ligadas ao trabalho e também à saúde. Porém, vale o lembrete, hein? Cuidado com qualquer tipo de excesso. A lua cresce no céu até quarta-feira, quando às quatro horas e quatro minutos da madrugada se torna cheia, trazendo muita disposição para concretizar assuntos ou projetos já iniciados. Agora então, o seu horóscopo. Áreas, cautelem contatos ou negócios com pessoas que você não conhece. Se procura emprego, não desanime. Marte promete muita força, mas também não descuide de probleminha de saúde, hein? No amor, o seu céu está muito bonito, mas cuidado com certas exigências. Touro pode ter surpresas agradáveis com pessoas estranhas, alegrias com amizades no começo da semana, cautela ao tratar de assunto que não domina em touro. No amor, as estrelas continuam iluminando o seu céu, e agora com alta carga de sensualidade. Gêmeos, a intuição pode ser a grande aliada sua para uma grande conquista ou para resolver uma situação delicada. Pode contar com a força dos amigos também. Uma ou outra nuvem negra, né? Não vai afetar o brilho do céu do seu amor. E câncer, o que parecia muito distante de você, de repente, pode ficar bem acessível. Terá força e habilidade para vencer situação difícil. Não perca a chance de conhecer pessoas diferentes, câncer. Nada de muito especial no céu do seu amor, mas, claro, você pode mudar, valeu? Leão, a entrada de Marte em sua segunda casa astral pode te ajudar a resolver problema financeiro desde que você não se precipite, beleza? Sucesso com gente de outra cidade. O céu do seu amor tem tudo para brilhar desde que você controle o ciúme. Virgem, se não bastasse o sol, agora Marte também entra no seu signo para reforçar o seu espírito de luta em busca dos seus objetivos. Cuidado com o acidente doméstico, hein? Vênus continua mandando estrelas pequenininhas para o céu do seu amor. E Libra, na ânsia de querer resolver situações complicadas, Libra, você pode agir com muito rigor e acabar magoando pessoas queridas, tá? Redobre atenção com a saúde. O seu lado conciliador precisa falar mais alto para deixar o céu do seu amor menos carregado, valeu? E Escorpião, a semana tem tudo para começar com notícias favoráveis e a entrada de Marte em Virgem indica contatos ou melhora na sua vida profissional. Contém a sua impetuosidade para não tirar o brilho do céu do seu amor. Valeu, Escorpião! Sagitário, coragem e poder de iniciativa não vão faltar para você resolver assuntos importantes. Ganhos financeiros com alimentos e atividades ligadas às diversões. As estrelas continuam iluminando o céu do seu amor. Capricórnio, conte também com a sua fé para alcançar as suas metas, viu Capricórnio? O tempo pode esquentar em família, por isso controle o seu emocional. Ganhos financeiros inesperados. O céu do seu amor está limpinho e promete emoções no fim de semana. Aquário, conte com a força de Marte para fazer uma grande transformação em sua vida. Saúde sensível, hein? Amigos e sua intuição podem ajudar em assunto de dinheiro. E o céu do seu amor? Está meio carregado, só não vai afetar a parte sexual. Ainda bem, né? Peixes, a semana começa com uma lua no seu signo, o que aumenta a sua criatividade e também a vontade de fazer o bem. Saberá resolver questão financeira. Ajuda a inesperada no trabalho. O céu do seu amor vai brilhar muito mais se você entender as necessidades da pessoa amada. Beleza? Valeu, valeu pessoal. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser. E até domingo, se você quiser.